A CIDADE NO BRASIL A gente estava perfurando e encontramos um... um espaço louco. E o buraco estava cercado de Hans. Foi estranho, foi muito estranho. Elas só ficavam lá nas beiradas e não se moviam até a gente caminhar e tocar no nariz delas. E aí elas saltavam. Elas não tinham como saber que a gente estava lá, não podiam enxergar nada. Perguntaram que nome eu daria para o lugar e eu disse, é simples? Vamos chamar de Fazenda Blind Frog. Tem uns lugares do planeta que não me parecem... certos. A Terra parece diferente. Ela age de jeito diferente. E esse aqui é um desses lugares. Alguns dizem que a Terra está tentando se agarrar a alguma coisa. Não entre na merda da caverna. Tesouro Asteca. Minha nossa. Cavernas de ouro. Olha isso. Mais do que riquezas. Pode ter mais de um milhão de dólares aqui. Alguns dizem que tem até uma espaçonave enterrada aqui. Pode crer. Eu? Eu nunca liguei muito para as histórias. Só me preocupo em encontrar o que quer que esteja lá embaixo. A gente tinha ouvido falar dessa propriedade em Utah e que tinha metais preciosos lá. Então contratamos um grupo associado à NASA para fazer varreduras na propriedade. Basicamente, as varreduras mostraram que tinha uns três quilômetros de cavernas inundadas ou espaços ocos embaixo da propriedade. Então, isso bastou para mim e eu topei na hora. O projeto me custou muito. Não só dinheiro. É mesmo de alto risco, mas... Sempre gostamos de projetos de alto risco. Sempre. O que tem nesse projeto que faz dele de alto risco? Bom, a fazenda Skinwalker fica logo ao sul de nós. Trinta quilômetros, mais ou menos. A gente estava num terreno estranho que tem muitas coisas acontecendo. O meu filho Chad também investiu nisso. Ele vendeu um negócio de pulverização de plantações, vendeu a casa. Então, ele fica aqui praticamente o ano todo me ajudando neste projeto. Tem coisa boa para o café? Tenho aveia. Aveia, legal. Tem que esquentar. A minha motivação na vida costumava ser ganhar o máximo de dinheiro possível. Mas a gente sempre quer mais coisas. Por isso eu vivia trabalhando e não conseguia curtir com a minha família. Aí, eu cansei de ter coisas agora. O que vale é a experiência. Gente, isso está muito quente agora, tá bom? Cuidado. Está pronto? Legal. A gente vendeu praticamente tudo e comprou um ônibus escolar. E agora vamos tentar viver de forma mais simples. Aproveitar a vida. Viver livre de verdade. Vai até o papai e dá um pouquinho para ele. Dá um pouquinho para o papai. É uma experiência que cria vínculos. É para isso que a gente está aqui. Posso passar mais tempo com meu pai agora também. Chad, vem aqui. A gente investiu muito tempo e energia nisso. Foi um longo caminho, mas está ligado? Parece bem promissor agora. É só um ratinho. A gente não gosta disso, né? Ah, vai. Desculpa. Desculpa. A Reys já não gostou. Temos os nossos limites, não é? Foi medo de verdade, hein? De verdade. Mal aí. Vamos ver o que a gente vai fazer aqui. Mas qual é o preço de uma coisa dessas? Eu acho que meio milhão. Contando os opcionais dele. Não sou só eu e o Chad. Tem também o meu amigo Charlie, que eu conheço há anos. Ele é um dos poucos em que posso confiar. É isso aí, garotão. Ela é toda sua. Essa é a parte divertida. Opa! Ótimo trabalho. Tá mandando bem. Tive um desses na década de 70, meu amigo. Passei 20 anos trabalhando na polícia. Eu tenho muita experiência em segurança. Tem um equipamento de perfuração de 300 mil dólares lá em cima. E tem um equipamento de meio milhão aqui. Ele tá mesmo investindo tudo esse ano. Eu preciso fazer tudo o que eu puder aqui pra proteger o investimento que o Duane fez. Basicamente, a gente só precisa entrar naquela caverna. Bom, um ano atrás, fizemos um furo de um metro e vinte. E caímos num vão de seis metros de profundidade. Aí eu reforcei o furo com um revestimento de um metro e vinte e dois. Depois de muito trabalho, a gente finalmente tinha o nosso ponto de entrada no sistema de cavernas. Então, eu mesmo mergulhei lá embaixo. E quase migei na minha roupa de neoprene, porque a caverna inundada era enorme. Traz pra cima, traz pra cima. Mas quando voltamos no dia seguinte, o furo tava completamente inundado. Agora, não só o nosso ponto de entrada tá abaixo de quase cinco metros de água turva, como o furo também tá enterrado sob uma enorme quantidade de sedimentos que passou pelo cano enquanto a água subia. Portanto, a escavadeira com o boom virou o jogo pra gente. Tá parecendo bom, hein, pai? Daqui também. Assim que a gente tirar todo o lodo de lá, podemos tentar entrar por aquele furo. E com sorte, numa caverna cheia de ouro lá embaixo. O que tem no dente, Chad? Ih, rapaz, isso é um pedaço do revestimento. Se você acertou isso, talvez o furo esteja vazio. Pode crer. Cava esse buraco é apenas o começo. Ainda falta muita coisa pra gente entrar naquela caverna. A verdade é que eu entendo muito mais sobre perfuração de petróleo do que sobre escavação de ouro. Então, esse ano, eu vou trazer mais mentes especializadas. Pra me ajudar a descobrir o que tá acontecendo. A verdade é que eu tenho um pedaço de petróleo. Obrigado.